Uma ação social em promoção do direito da mulher foi realizada no fim de semana em Governador Valadares. A atividade fez parte do Dia Internacional da Mulher, como morado na última sexta-feira. Aliás, todo esse mês é dedicado a isso. E aproveitou para incentivar o público feminino a buscar os direitos sociais e afetivos. Olha que iniciativa belíssima. A reportagem está aqui, pode balançar. O ponto escolhido para a ação social foi a Escola Municipal Prefeito Ronaldo Perim, no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. O evento fez parte das atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na última sexta-feira. Dentro da programação, houve bazar, aferição de pressão, brincadeira para a criançada, vacinação e outras ações. A Emanuele não perdeu a oportunidade e vacinou. Eu tomei a vacina dos 11 e 12 anos. Eu vou ficar mais protegido, porque se eu tiver que pegar alguma doença, eu não pego mais, porque eu já vacinei. É importante vacinar? Sim, é muito importante. Eu aconselho que as pessoas venham, sim, botem a caderneta de vacinação em dia aqui. A ação é uma parceria entre várias instituições voltadas à rede de proteção à mulher. Esta promotora ressalta que promover esse tipo de evento é uma forma de lembrar as mulheres sobre os direitos afetivos e sociais. Na verdade, o Grupo GAR, o Grupo da Articulação da Rede de Enfrentamento, que é coordenado pelo Ministério Público, mas é composto por diversos órgãos, todos os órgãos que trabalham na defesa das mulheres. E nós elegemos essa data, o Dia Internacional da Mulher, para fazer a sexta edição do Ação Social com Elas. Elegemos os bairros de maior índice de vulnerabilidade social e estamos aqui hoje para atender um público em geral, mas com prioridade, o público feminino, para orientar as mulheres, conscientizá-las dos seus direitos, do conteúdo da Lei Maria da Penha, sobre as formas, conceito da violência doméstica e familiar contra a mulher. A promotora ainda ressalta que é importante que as mulheres denunciem os agressores e caso se alguém vir alguma violência contra a mulher, precisa exercer o papel de cidadão. Não só as mulheres, mas também as pessoas que têm conhecimento, têm notícia, presenciam uma situação de violência doméstica. Aquela frase, né, em briga de marido e mulher não mete a colher, é falsa, né, metemos a colher sim, porque podemos salvar vidas. Então, e a gente percebe, né, um incremento das notícias, das denúncias de violência doméstica, porque hoje as mulheres sabem que existe sim, né, um canal de atendimento, que existe sim uma rede de proteção e hoje elas denunciam mais as violências que são praticadas contra elas. Há alguns anos eu entrevistei essa mesma promotora aqui, né, a promotora Carla Salar, sobre esses temas relacionados à prevenção e combate, né, à violência contra a mulher. E eu e Fui Antônio sempre usamos esse jargão que ela disse ali, né, que a história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher é falsa, não existe mais, né. A gente cita exatamente a fala dela, né, que está engajada nesse projeto aí. Parabéns pela iniciativa.